Bom dia galera, olha aí como é que tá As mamilhas aí já arrancou tudo É água, é água demais Quer ressurçar tudo de gargaleiro e não tomar água hoje? Olha aí galera de acaré do Rio Grande do Norte Olha como é que tá aqui Despejo d'água, vai aumentar mais Tá caindo tudo aqui, arriando É água franca graças a Deus, demorou mas chegou Não tem notícia se já chegou no Açú Não nada, já chegou Já viu falar que chegou Cuidado você cair dessa aí Eu perguntei com o padre Francisco ontem de tarde Não tinha chegado nem nos 51 É, Marcelo passou pra mim ontem De tarde A boca da noite Olha aí Coquim, olha aí Crisoste Olha aí Gautier Olha aqui como é que tá a riqueza A bacia leiteira aqui, a bacia Ribeirinho, ribeirinho aqui Só Deus mesmo na Semana Santa, né? Agora deve todo mundo rezar, orar, né? Agora na Semana Santa, ir pra igreja, né? Pedir perdão aos pecados, pedir a Deus Orar pra Deus, né? De uma riqueza dessa Mas fazer desde 2020, 2020 que tem chegado essa água, né? Olha aí como tá aqui pra cima, essa água todinha desce pro Açú Alô Crisoste Alô Crisoste Altef, Netinho Olha aí Marcão A turma aí, motoqueiro Aqui agora não passa mais nada Olha aí como tá Só arriando as barreiras aqui, ó Fiz barriar todinha, ó E água franca E vai vir mais, viu? Em nome de Jesus Alô Crisoste Alô Brenna Jana Dacla, beleza Ainda choveu 12 milímetros lá em casa essa noite